No vídeo de hoje, eu vou sabotar a casa inteira da Mansão dos Rosas. Pra quem não tá entendendo nada, eu vou deixar um trecho pra vocês do que aconteceu no último vídeo. No vídeo de hoje, é turn pela Casa Nova dos Rosas! Gente, eu não quero saber vocês, não. Eu não vou participar desse vídeo. Quem disse que a gente quer que você participe? O vídeo vai ficar até melhor. Isso mesmo. Tô indo embora. Tchau. Uhul! E agora, Tim, chega o momento de eu mostrar pra vocês o que eu realmente vou fazer nesse vídeo. Ali na frente, tá todo mundo gravando um vídeo do tour da Casa Nova dos Rosas. E a partir do momento que eles entrarem lá pra dentro, eu vou trollar a casa inteira. E aí, a gente vai ver todo mundo dos Rosas surtando nesse vídeo. Vamos começar. Enquanto o grupo dos Rosas inteiro tá lá gravando o tour, eu simplesmente, durante o vídeo todo, vou sabotar a casa inteira. Ou seja, enquanto todo mundo tá achando que vai ver a casa bonitinha e tudo mais, não. Eles vão ver a casa totalmente trollada. Gente, eles tão falando ali que eles vão personalizar aquela porta. E como aquela ali é a nova Casa dos Rosas oficial, a porta, obviamente, vai ser pintada de rosa. Porém, nesse vídeo não vai ser. Basicamente, a nossa primeira trollagem vai ser pintar aquela porta totalmente de verde. Prontinho, gente. Todo mundo já tá lá dentro. Então a gente já pode correr e começar com a primeira trollagem. Prontinho, gente. Nosso material já tá aqui. O grupo dos Rosas já tá ali dentro gravando. E agora a gente vai pintar essa porta aqui totalmente de verde. Aí, gente, essa parte aqui é a parte mais bonita da casa, sabe? Porque ela é totalmente verde com branco, assim. Mas não é o seu nome. Ela é tão bonita que a gente vai trocar ela. O que a gente tem aqui, gente, é basicamente só spray. Então acredito eu que vai demorar bastante pra pintar essa porta inteira. Só que com vocês eu vou deixar o time-lapse que vai ser bem rapidinho. Então agora essa porta vai estar pronta em 3, 2, 1... Esqueci que vai ter o time-lapse. O Toy vai vir aqui tomar uma vitamina D, né, Toy? Eu tomo só o da manhã, sabe? Você toma, Toy? Por isso você sabe que a vitamina D tá em dia. E é um lugar grande, viu? Porque é bem aqui e vai até ali. Você ainda tem a vista pra parte de baixo que a gente vai mostrar só depois. Que é surpresa, né, minha irmã? Aham. Gente, já acabou de pintar a parede. Só que a Emily, ela tá ali na sacada. Olha ali. Olha ali. E o grupo do Sosa acabou de sair daqui da sacada. Mas chegou a hora de mostrar como ficou a porta pra vocês. Em 3, 2, 1... Olha como ficou a porta trolada da casa dos Rosa. Pum! Olha isso, gente. A gente pintou a porta totalmente de verde. A gente conseguiu encontrar algumas latinhas de tinta lá dentro. E acabou conseguindo pintar tudo. Então essa daqui é a primeira trolagem que eu tenho certeza que a Emily vai surtar. Mas agora, gente, vamos juntar tudo aqui e ir pra próxima trolagem. Vamos lá, gente. Próxima trolagem vai ser basicamente convoite. Todo mundo sabe que ele morre de assom... Estrela, eu tô de oi. Todo mundo sabe que ele morre de medo de assombração. Então eu tenho certeza que ele vai morrer de medo com essa trolagem que eu vou fazer aqui na casa nova. Simplesmente, gente, aqui na cozinha tem várias cadeiras. O que que eu vou fazer, gente? Eu tenho aqui em mãos uma linha totalmente invisível. E eu tô vendo que o grupo dos Rosa tá saindo ali fora agora pra gravar. Então eu tenho que ser rápido. Basicamente eu vou pegar essa linha aqui, amarrar em todos os pés da cadeira e puxar até a saída. E assim a gente vai conseguir puxar cada cadeira lá de fora sem ninguém ver. E o Void vai pirar. Então agora vamos amarrar isso aqui em todas as cadeiras e preparar a câmera escondida pra quando ele estiver aqui. Partiu, olha pra área de lazer, porque a área de lazer aqui tá a casa. Ela não tem tudo que ela me falou, mas ela tem tudo. Você só vai pedir alheio? Não, 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 não. Podemos saber aqui, pizza, o que vocês quiserem no nosso spa. Eu trabalho, é massagista aqui. A gente falou que tinha tudo aqui na área. Prontinho, gente, já estamos tudo preparados aqui. Basicamente essa linha aqui no escuro, não dá pra ver nada dela. E quando a gente puxa ela... As cadeiras se movem. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos esperar o Void vir aqui alguma hora, quando eles estiverem acabado o vídeo. E trollar o Void. Mas agora que a trollagem já tá toda pronta, vamos pra próxima trollagem que cada vez mais vai piorar a trollagem aqui, porque eu vou sabotar essa casa inteira. A próxima trollagem que a gente vai fazer vai ser basicamente com a Catherine. Todo mundo sabe, gente, que a Catherine, ela morre de raiva, de sujeira. Então, gente, eu separei aqui cinco sacos de lixo com bastante sujeira pra gente jogar no quarto inteiro da Catherine. Então agora vamos pegar aqui todos os sacos. Eu acabei não pegando nenhum e jogar isso aqui tudo no quarto da Catherine. Eles estão vindo. Vamos rápido. Estão achando que é só isso? Pois temos uma academia, amigo. Completa. E equipamentos de última geração. Pode mostrar. Prontinho, gente. Já estamos aqui no quarto. Já estamos com sacos. Agora é só bagunçar. Prontinho. Olhem a situação que ficou o suposto quarto da Catherine. Eu tenho certeza que ela vai surtar. Mas é isso, gente. Vamos tentar sair daqui, sim, senhor. Ah! Ô, Tony, você não me assusta desse jeito, cara. Você tá fazendo aqui, filho? Cara, aqui é o quarto da Catherine. Eu vi bagunçar o quarto dela. Eu tô trolando todo mundo. Destrói ainda no vídeo o quarto da Catherine. Mas é isso, Tony. Distrai o pessoal lá que eu ainda tô terminando. Falta só o Robson, fechou? Dá uma distraída lá, sei lá. Vai mostrar a parte de fora. Vai fazer alguma coisa. Tá. E agora, gente, chegou a hora de fazer a trilagem com o Robson. Eu peguei aqui uma caixa de som. E todo mundo sabe que o Robson, ele ama cantar. Então, o que que eu vou fazer? Ali naquele fundo tem um quarto que ele dá muito eco. Então, o que que eu pensei? Eu vou instalar um microfone nas paredes. Vou aumentar o volume, o agudo, o grave, o eco, o movic, o guitar. Mas ele não toca a guitarra. Mas vamos aumentar tudo. E quando ele entrar naquele quartinho e cantar, basicamente o som vai estourar os ouvidos dele. Então, agora vamos posar na nossa caixa. Lá na última sala. E também a câmera escondida pra pegar essa trollagem. Gente, vou mostrar pra vocês. Ali, ó, tem até o Globo. Filma o Globo, Tony. Filma lá o Globo. E, gente. Olha lá. Todos os vídeos que a gente gravou aqui pro canal da Emily e tal, tá tudo aqui dentro dessas caixas. Então, a gente vai ter que tirar tudo. Todos os vídeos que... Eu tropecei, gente. Foi sem querer. Prontinho, gente. Posicionamos aqui a caixa de som. E agora que todas as trollagens estão prontas, eu vou deixar com vocês as câmeras escondidas e todo mundo sendo trollado aqui na casa nova. E, além do mais, gente, não é só uma trollagem com o pessoal. E sim com a casa nova dos rosa. Então, fiquem aí com as trollagens. Acho que eles estão chegando. Que isso? O que é isso? O que é isso? É o Void? É o Void? Estão achando que é o Void? Void? Ele acabou com a porta verde. A tinta da verão é o Void? 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 Cadê esse menino? Void? Amigo, o que é isso? Ele acabou com a nossa casa. Ah, que é isso? Primeira trollagem concluída. Agora, gente, se eu não me engano, o Void está indo lá pra cozinha. Então, vamos pegar a parte de trás aqui da casa e ver qual vai ser a reação dele. Gente, já estou com a linha totalmente esticada. E agora vamos puxar. Três, dois, um. Gente, ele ainda não falou nada. Eu vou puxar de novo. Ainda é nada? Vou dar um puxão mais forte. ele sentou em cima eu não sei o que eu vou fazer porque eu não consigo puxar porque a linha é muito fraca e eu tive uma ideia e eu quase desmontei a casa mas ele foi para o lado agora chegou a hora de fazer a gente ir para o quarto da Ketlin e eu preparei uma escada aqui totalmente para subir lá em cima sem que ninguém me veja porque tá todo mundo lá dentro e colocar uma câmera escondida para ver a reação dela gente eu vou me esconder aqui no armário e vamos ver se ela entrou ela foi embora gente eu acho que a Ketlin foi embora tá mais bagunçado é isso gente a Ketlin também já foi do lado agora vamos para o Robson porque eu preciso descer sem que ninguém me veja e tá todo mundo ali e eu acho que a porta da escada fechou vou tentar passar em frente ele sem que eles não os vejam tenho certeza que eu vou ser bem discreto e agora só falta o Robson vir aqui a caixa já tá preparada se ele cantar aqui eu me ferro também é isso gente vamos ficar atrás dessa porta aqui e esperar o Robson gente o Robson tava daqui o que que tá acontecendo aqui velho gente tá todo mundo discutindo aqui na cozinha agora eu acho que é o momento de eu chegar e fingir que eu não tava aqui em casa vamos passar por trás espera espera ai gente é por isso que eu vou fazer o que que vocês estão discutindo gente na mão na mão tava eu tava gravando eu tava gravando eu não tô nervoso não eu não tô nervoso não 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 a gente se você gosta dele a canção queridinha ah ah